Galera, antes do vídeo começar, quero deixar um recado pra vocês inédito. Voltei a fazer live, mano, pois é. E vai começar sexta-feira às 6 horas da tarde, beleza? E eu conto com todos vocês, vai ser lá na Trovo, o link está na descrição e também está fixado nos comentários. Bora pro vídeo, mano. E deixa teu like, vai lá seguir, porque sexta-feira vai ser top. E, meu, fala, galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês sou mais um vídeo aqui de Car Mechanic Simulator 2018. Ih, que 2018, 2020. Então já deixa o like, mano, te inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo, porque hoje, mano, nós iremos acabar aqui o nosso Muscle Car, eu ia falar Mustang, desculpa. Nosso Muscle Car aqui, tá ligado? O Primond Road Running, tá ligado? É esse mesmo, esse bichão aqui. A gente já terminou a parte da suspensão. Eu tenho até que acabar essa partezinha aqui e depois a gente vai montar um bruto, beleza? Fiz uma enquete lá no Insta, né, mano? Se você não me segue, me segue aqui, tá ligado? E vocês falaram entre os dois motores, né? Era o MAG aqui, ó, HV, o MAG ou o 6P, tá ligado? Parece que o MAG ganhou, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada pra ver qual que é o 6P aqui, mano. Porque enquanto isso, já deixa teu like, né, Zé, daquele modelo. Vamos ver aqui qual que é o 6P. Cadê? Esse aqui é o 6P e esse aqui... Ah, não. Esse aqui é o 6P. Mano, eu acho que eu vou de 6P, hein? 6P parece que tem um bagulho ali meio esquisitão, hein? 343 cavalos. O OHV aqui, o MAG, ganhou. Mas eu acho que eu vou fazer o 6P. Não, o MAG tá bem que se ferra, né? Então já deixa teu like, bora pro vídeo e puxa a vinheta. Já tô arrumando um jeito aqui de preparar aqui a suspensão. Pra gente já ficar no jeito, né, mano? A gente já prepara, já deixa a suspensão. Porque esse carro vai receber um motozão bruto. Assim, não é um motor, né, que nós faz um milhão de quilômetros por hora, tá ligado? Mas vai ser um motor digno de respeito aqui do canal Microsoft. Tem gente que já falou assim pra mim. Nossa, Michael, pega esse Moscow Car e já joga pro chão lá fora e que coisa e tal, mano. Eu não faço isso com o Moscow Car, vocês me desculpem. Já fiz, né? Se você não viu o 2018 aí, né? Tem uma playlist enorme ali no cantinho aí, no izinho. E, véi, eu já meti um Daytona já rebaixado na fixa. Até com adesivinha escrito fixa. Aí, né, o momento de loucura do Tio Soft pra vacarar, mas colocar, acabou. Entendeu? Acabou. Aí, ó, já coloco aqui tudo no ritmo. Ah, moleque, o bicho tá enferrujado, hein? Você tá doido, véi? Vai ter ferrugem assim lá na casa da cutia. Ó, não sei onde é que a casa da cutia não, viu? Se vocês sabem, manda no Google Maps aí depois. Beleza. Mano, tá aí no jeito, no estilo. E vamos montar o 6P. Ah, Marcos, mas ganhou foi o Mag. Mas o 6P é mais forte. Então relaxa aí na braqueada, tá? Aí, ó. O 6P é 343 HP. Imagina. Ah, nós com o Road Running pesadão no chique no último aqui, mano. Vai ser doido demais, tá ligado? Vai ser maneirão. Eu conto com o like de vocês. Bora montar essa joia aqui. Porque nós temos muita coisa pra fazer. Partiu. Pra achar um problema aqui. Não achei o cabeçote do bicho. Não tem o cabeçote dele na peça Tune. Que saca, hein, velho? Me senti meio triste agora. Meio chateado. Sem motivo de escutar uma bela canção. Mas fazer o quê, né? A gente falou que ia fazer um bicho desse. Deixa eu ver se o outro cabeçote tem aqui. Também não tem, mano. Que brisa. Que brisa, mano. Vai, cara mecânica. Aí você me jogou eu fora, hein? Aí você jogou eu fora daquele jeito. Pô, colocar com os blocos original, mano. Achei que tinha uns bagulhão aí esquisito. Deixa eu ver aqui o que tem na peça Tune aqui. Não tem nem coletor de admissão, mano. Como é o primeiro motor, rapaziada, vocês estão ligados? Eu não faço, né, em velocidade, né? Eu esqueci o nome. Timelapse, né, moleque? O Microsoft falou tudo agora. Timelapse. Deixa eu ver se esses corpos da borboleta aqui tem na loja Tune. Agora eu me fiquei meio chateado. Olha, velho. Ah, não. Tem um aqui. Deixa eu ver. E tem outro aqui. Deixa eu ver. Esse aqui funciona. Poxa, eu coloquei só o pistão e o corpo da borboleta, mano. Eu me senti meio triste, meio magoado agora. Não sei o motivo de escutar uma bela canção. Eu tenho que comprar outro desse aqui, ó. É, esse aqui mesmo. Não inventa moda, não. Não, compra errado de novo. É isso aí. Gasta dinheiro, mano. Tá fazendo certinho, mano. Seu serviço total. Eu vou demitir esse tal de Microsoft, rapaz. Já falei que vocês... O cara folgado fica gastando dinheiro à toa aí, mano. Tá ligado? Eu vou vender umas peças hoje aí pra ver se a gente pega uma grana, mano. Porque as coisas tá sérias. Tem gente que falou pra... Ó, não tem nem um filtro, mano, na loja Tune. Você tá de brincadeira. Aí não, véi. Aí não. Aí eu... Mano, vontade de chorar tá grande. Mas como a gente não montou esse motor ainda... Eu vou montar ele aqui, mas eu estou decepcionado. Sério, mano. Motor aqui. Poxa, primeiro o Moscou K. Pai bola. Eu falei assim, ó. Então vamos fazer ele o bruto do bruto. Ah, pelo menos o coletor tem, né? Pelo menos o coletor de escapamento tem. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim ainda eu tô me sentindo meio chateado. Meio sem motivo de escutar uma bela canção. São coisas que somente o tempo irá curar. E para nunca mais se ver chorar. Mano, eu tô escutando o CPI 22 esses dias. Você acredita? É, rapaz. E parece que tudo indica que iremos voltar a fazer lives. Já vou avisando para vocês. Porque eu sei que vocês estavam nessa esperança de algum dia a gente voltar a fazer live. Recebi um contato hoje aí. Estamos analisando. A gente vai voltar a fazer live em alguma plataforma. Então fiquem cientes aí que em breve temos notícias. Moleque. Tio Soft daquele modelo. Progredindo. É isso aí. Já estava na hora da gente arrumar uma plataforma que abraça a gente. Vamos lá. Nosso público. Nossa galera. Mano, nós vamos fazer uma zoeira lá. Acho que a primeira live lá eu já vou fazer um sorteio muito doido. Um carmecane aqui para vocês. Vou fazer uma zoeira lá, mano. Vai ser uma zoeira. Vou colocar essas varetas aqui, mano. Que eu estou falando demais já. Espera aí. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As peças que foram para colocar e tuning eu coloquei, tá ligado? Assim, eu acho que ele não vai pegar muita velozinha, entendeu? Mas pelo menos vai pegar uma velozinha, hein? Né? Então, eu acho que ele vai ficar com um pouco mais do que aquele poucos de cavalo que a gente pegou ali, né? É esse bicho aqui, o 100%. Nossa, mano, ficou bonito. Ficou feio, não. Curti, curti, curti a onda. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Deixa aí. Olha, moleque. Se liga, ficou bonito. Ele é bonito. Só não... Eu achei que ele poderia alcançar o nível de potência. Rod Ryan é 1.500 para fazer uma reforma, hein? E ele é pretão. O preto dele me deixou bonito, mas... Eu não sei se eu vou deixar ele preto, hein? Será que ele tá bonito preto, hein, velho? Tá bonito? Vai estar faltando isso aqui. Pera aí. Eu vou vender, mano, um bocado das peças aqui. As peças que não tem mais de 99%. Eu vou vender tudo. Fiz 12 contas aqui. Garantir 12 mil. Tem um monte de coisa zero quilômetro aqui que eu nem sei o que fazer. Eu tenho que... Ah, mano, tem umas caixas também aqui que eu não estourei, né? Cadê a caixa? Eu peguei uma caixa. Ah, aqui, ó. Vamos abrir a caixa. Vai que a gente ganha alguma coisa legal. Deixa eu ver. Vem outra caixinha, vem. Outra caixinha. Ó, um mapa de celeiro. E bônus. Tá. Vem um mapa de celeiro, é o que importa. Tá? Vamos pegar aqui que tem um bagulho enferrujado. Vamos mexer aqui, mano. Eu acho que esse carro vai ficar maneiro. É só a gente dar o talento que ele merece. Aqui, ó. Vou tentar fazer a restauração dessa peça. E deu o Brasil. 100%. Beleza. Mano, eu tô um restaurador de primeira, rapaziada. Tô um restaurador de primeira. Já vamos... Já vamos aqui implementar essa parte de baixo aqui. Ah, moleque. Beleza. Será que ele tem alguma peça tuning que seja interessante? Hum... Eu acho que não, hein. Eu acho que não. Não tem Plymouth aqui na loja de personalização. Beleza. Se não tem um Plymouth... Deixa eu ver se aqui tem. Hum... Uai. Rod. Rod Running. Uai. Cadê o... O bicho daqui? Aqui, mano. O Papalégua. Que bonitinho. Aqui o Papalégua, velho. Que maneiro. Vocês estão vendo o Papalégua? Que doideira, mano. Esse Papalégua dele aqui eu acho muito bonito. Muito bonito, ó. Esse carro é mod? O que esse carro é, velho? Eu não sei. Porque eu não achei nada. É um mod esse carro? E eu tô viajando? O Rod Running é um mod, mano. Que doideira. Nem sabia que esse Rod Running era um mod. Nossa, ele tem... É. Ele tem muita coisa, velho. Muita. Tem muita personalização. Eu quero tentar fazer uma personalização o mais bonito possível. Tá ligado? Vamos... Vamos ver daqui a pouco aqui o que a gente consegue fazer. Não sabia. Não sabia que ele era um mod. Tá muito boa. Bacana. Então a gente pegou um Rod Running GTX perfeito, completo. Bacana. Não sei nem que roda que eu vou colocar nele. Mas tomara que eu coloque umas Rodas Maneira. Deixa eu tirar aqui a lista. Agora é hora do verdade, mano. Do verdade. Eu gosto desses capôs, mano. Assim, com bastante volume. Mas eu não quero ter esse tipo de risco aqui, tá ligado? Vai que não fica legal. Eu quero fazer uma combinação perfeita. Mano, demorei um pouco aqui pra fazer as minhas modificações. Eu quero que vocês vejam o tipo de capô que eu escolhi. Nossa. Me falem o que vocês acharam. Eu tenho esse daqui, ó. Que é da cor do carro, certo? Eu tenho esse que é da cor do carro. E tenho esse que na época, né, mano, o cromadão também. Era style. Não sei, velho, o que eu vou fazer. Sério. Eu comprei essas duas grades. Essa daqui é a preta. Certo? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como que fica. Ó. E comprei também essa outra parada aqui, ó. Cadê? Mas tá faltando alguma coisa aqui. Peraí. Peraí. Essa grade aqui, ó. Essa grade do GTX eu acho mais interessante com cromado. Tá? Mano, eu sei que cromado hoje em dia não é legal. Tá ligado? Mas, é... É... Naquela época, mano, destacava muito os carros. Tá ligado? Moscou Car, mano. Eu posso tá falando abobrinha. Mas vocês entendem o que eu tô falando. Eu quero preservar o que esse carro tem de bacana. Tá ligado? Eu comprei isso aqui? Eu acho que não. Comprei. Ou não? Ah, peraí. Não? Já tinha. Peraí. Pô, meu Deus do céu. Aí. Coloquei. Esse carro era bem detalhista, né? A traseira, eu tenho duas escolhas. A traseira 71, que é a que eu acho mais da hora. E a traseira 72. Vou mostrar pra vocês a traseira 71. É essa, tá vendo? Ó. Aqui, se liga, se liga. Nossa senhora. Essa traseira pra mim aqui é a que eu acho mais maneira. Ó, eu não peguei o outro farol, não. Uai, que vacila, hein, soft. Aí não, hein. Esquerda. Aqui é o da direita, ó. Ele tem vários tipos de farol, mano. Só que eu acho esse daqui mais a cara dele. Tá ligado? Porque a outra, ele ficou muito parecido com o Chevelle. A traseira. Mas quem sabe o que é o Chevelle, sabe o que eu tô falando. Deixa eu ver aqui o cano de descarga. Aqui, ó. O cano de descarga eu coloquei uns canão bem maneirasso aqui, ó. Beleza. Vou colocar aqui também. Aí os canos vermelhos. Tá ligado? Mano, ó a frente. Eu não coloquei o farol daqui, não? Aí não, hein, soft. Aí não, hein. O que é isso aqui, velho, que tá bugando? Uai, eu não coloquei essa parte, não? Essa aqui. Aí, ó. Ó só pra você ver. Não ficou bacana? Se ficou legal, deixa o like, mano. E os pneus? As rodas? Eu tenho que ver aqui que pneus e rodas que tá nele, tá ligado? Mano, eu tô muito confuso porque eu não quero vacalhar esse carro. Né? Eu não quero vacalhar esse carro. 2, 9, 5. Não, não é esse pneu aqui, não. Qual que era o conjunto de roda que tava aqui? Eu buguei nesse carro, hein, velho. 2, 9, 5. Deixa eu ver como é que fica. Ó, dá uma olhada pra ver como é que fica. Tá muito largo. Não. Até que 2, 9, 5 ficou bom. 2, 9, 5 ficou bom. Só que eu vou diminuir um pouco mais essa roda. 2, 9, 5 ficou legal. Vou tirar ela aqui. E vai ser essa medida mais ou menos que eu vou colocar. Vou ver aqui. Tá, 22, 20, 2, 9, 5. Tá. Então vamos aqui às rodas. Agora que são elas, meus amores. A roda dele tem que ser uma roda agressiva, tá ligado? De parro potente. Hum, rapaz. Olha, essa daqui combinaria muito com ele. Essa daqui, essa daqui também combinaria. Eu vou colocar essa daqui, ó. Vou colocar aqui 4. Aro 17. Não vou colocar muito grande. Aro 17. 17. Beleza. Agora, o pneu. O pneu, velho. Eu vou colocar aquele pneu de competição vintage, tá ligado? Pneu de competição vintage. Eu vou pegar 2. Aqui, ó. 17. 2, 9, 5. Mano, se eu estiver fazendo uma merda aí, vocês estão ligados, né? E vou colocar 35. 40, vai. 40. 40. Vamos ver como é que fica os 40. Esses 40 aqui, rapaziada, eu vou colocar na parte de trás, tá ligado? Vou colocar na parte de trás e vocês me falam o que vocês acharam. Eu tô tentando fazer a melhor configuração possível. Eu sei que eu não vou agradar todo mundo, que nem Jesus agradou todo mundo, tá ligado? Mas eu, pelo menos, vou tentar fazer a minha parte aqui pra deixar ele o mais bonito pra mim possível. E eu acho que vocês vão curtir, tá ligado? 2, 9, 5. Tem que ser um pneu largo, velho. Tem que ser um pneuzão, ó. Ó. Tem que ser uma cepa de um pneu, tá ligado? O carro ficar maneiro. Beleza. Agora aqui, eu vou tentar colocar um 35, tá ligado? Vou comprar o mesmo pneu, 17. É, vou colocar um pouco menor, vou colocar 2, 4, 2, 5, 5. 30. É, se tô certo no que eu quero, 2,65. Vamos ver o que é que dá. Se der, é bom, deu. Vou montar aqui, partiu. É, rapaziada, terminamos aqui a parte do motor, coisa e tal, coisa e tal, coisa linda, maravilhosa. Ó. Se liga. Ah, moleque doido. É, mano. Ficou pequeno, né? Ou não. Eu acho que ficou maneiro. Às vezes é porque tá levantado também, tá ligado? Às vezes é porque tá levantado. Às vezes é porque tá levantado. Pode ser que sim, pode ser que não. Daqui a pouco a gente vê. É porque também ele tem muita, ele tem muita paralama, né, velho? Então, aqui, ó. Vamos tirar aqui pra ver o que que eu faço? Pera aí. Vamos tirar só pra gente ver como é que ficou. Não. Tá legal não, mano. Tá legal não. Eu fico muito indeciso, velho. Eu com o Muscle Caio eu fico muito indeciso. Pera aí. Tá legal. Tá legal. Eu achei que poderia tá, mas não tá. Vou colocar o mesmo pneu. Vou colocar o mesmo pneu. É, galera. Terminei aqui de fazer um. Vamos ver como é que fica. Eu não quero estragar esse carro, tá ligado? Eu quero deixar ele maneirão, velho. Aqui, ó. 2,95. Tomara que não pegue na lata. Não pegou, velho. Nossa senhora. Agora ficou legal. Agora ficou do jeito que eu queria. Opa. Nossa senhora. Que trem top, rapaziada. Aí, ó. Vamos ver o que que pega. Cadê? Vamos ver o que que pega, hein. Aqui, 2,95. 5. Top demais, hein. Ó. Beleza. Caramba, velho. Ficou. Ficou estiloso. Eu tenho que montar agora o restante das coisas, né? Não é pouco, não. Mas tem coisa pra colocar aqui, meu irmão. Deixa eu ver se eu tenho uns reservatórios. Eu tenho um reservatório aqui. Aí, ó. Falei. Botar uma bateria. Tem que lançar um freio servo. Nossa, mano. Muita coisa pra colocar aqui. Jesus. Peraí. Deixa eu pegar aqui o reservatório. Eita, mano. Tô doido querendo ver esse bichão andando, velho. Beleza. Vou colocar uma bateria aqui. Não sei se eu tenho uma bateria 100%. Mas eu tenho certeza que não. Sabia lá. Tá vendo? Nunca tenho bateria. Sabe qual que é o bom de montar esse carro? Que eu acho que nem nessa época aqui tinha caixa difusível não, irmão. Tinha caixa difusível não, tá ligado? Era tudo ligado. Uma bobina. Que Deus abençoe. E tamo junto. Vamos levantar o bichão aqui. Mano, ficou estiloso. Não ficou, não? Pode falar. Demorou um pouquinho. Tio Soft ficou meio indeciso ali. Passe. Vai, não vai. Tal. Mas no final deu tudo certo. Vou catar aqui as peças tonem. As peças tonem. Duas sessões. Dois sessões. Caixa de câmbio não. A caixa de câmbio eu pego depois. Dois tubos dianteiro. Pera aí. Vou mexer tudo aqui, irmão. Quero deixar esse carro minucioso. Vamos. Eita lá lá. Ê lá lá uê. Lá 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 uê. Fim de ano tá chegando. O quê? Namorar. Ué. Ê lá lá uê. Dá mais com o mundo. Rapaz. Rapaz. Pensa aí num roadrunner desse aqui, nego. Como é que eu não estaria? Não que eu esteja mal, viu? Tô bem. Graças a Deus. Imagina. É outro patamar de vida, nego. É outro patamar de vida. Entendeu? Você tá ligado que eu tô falando? Não adianta se pagar de louco não. Você sabe que eu tô falando. É ou não é? Ó. Vai aparecer o Toretto, rapaz. BR. Você tá louco? Aí, ó. É lá lá uê. Lá lá lá. Agora a porra da música não sai da cabeça. Eu odeio essa música por causa disso. Ai, velho. Aí. Parafuso esse motor de arranque aí. Vamos lançar aquele cardanzão zica do Pantanal Motogrossense. Meu carro tem um cardan também gigante, viu, gente? Beleza. Agora vamos botar aqui tanque de combustível. Porque sem tanque de combustível, nós não é ninguém, papai. Nós não é ninguém. Tá ligado? Sem tanque de combustível. Imagina, mano. Um roadrunner carburado. Um V8 com tripla carburação. Vocês viram lá, né? Com três borboletas soltando gasolina. No Brasil, onde a gasolina tá quase R$7. Ah, você for demais. Cada acelerado, você tinha que virar o dão do posto. Beleza. Tá tudo em rima. Vamos botar óleo na joia. Colocar pra pintar e ver o que que pega. Ver de que que pega. Pera aí. Deixa eu colocar os fluidos aqui. Você tá doido, mano? Aí, ó. Topson. Ah, falta mais um aqui. Pera aí. Show de bola. Vamos lançar uma aguinha aqui. Eita, uma aguinha não, né? Um óleo. Um WD702530. É, mentira. Falei, nem existe, eu acho. Se existisse, deixa aí nos comentários. Mas eu acho que não existe, não. Aí. Deixa eu dar uma olhada na vareta aqui. Que esses carros carburados é chato. Gosta de óleo. Nossa senhora. Quase que eu passei. Só um tiquinho. Ninguém nem viu. Ninguém nem viu. Você viu alguma coisa? Não viu. Vamos pintar o monstro. Vamos lá. Lava rápido? Não. Quero ir já na pintura. Mas pera aí. Show. Dá uma alinhada. Nossa senhora, véi. Se liga nisso. Lê, lê, lá, lá. E vai. Eita, onde é que eu caí? Eu não sabia que dava pra cair aqui, não. Agora não que eu saber. Nossa senhora. Tava pouco desalinhado, graças a Deus. Pera aí. Vamos deixar alinhadinho aqui, ó. Aê. Ah, moleque. Pronto. Farol eu não preciso, não. Nossa, véi. Olha a cara disso, mano. Ele tá doido. Lê, lê, lá, lá. Não botei foi um volante, né? Botei foi um volante. Pera aí. Deixa eu ver se eu tenho um volante aqui. Tem não. Eu vou comprar do mesmo, que eu sou ruim. Daqui a pouco eu troco os estofados, viu, rapaziada? Eu quero só o... Nossa, esse volanção cheio de TVX aqui. É bem a cara do Toretão mesmo, viu? Aí tem gente que vai falar assim, nossa, mas o interior tá sujo. Esquenta a cabeça, não. Isso é rústico. Ele tem história. Cara, porque eu ia muito com a mulher. Muito com... Tá ligado? É muita história. É muita história. Ele não vale nada, mano. É muita história. Muita história pra contar. Vou ligar ele aqui só pra sentir o barulho. Só pra escutar o barulho, vai. Jesus, toma conta. É meu sonho de consumo. Vamos lá. Vou colocar aqui. Nossa, o Toretão, ele fica ousado, hein? O Toretão, ele fica como? Deixa eu ver se tem alguma pintura. Você tá doido. Olha esse amarelo aqui, velho. Pera aí. Deixa eu ver se dá pra trocar a cor. Não. Já tá. Nossa, velho. Deixa eu ver se tem outro. Nossa. Olha. Você tá doido. Deixa eu ver se tem outro. Tem outra pintura? Tem. A pintura que é essa? Ah, só escrito 440. Ó, tem esse 440 branco. Vai. E mais? Escrito 440 com as faixinhas. É esse 440 aqui. Não sai daqui, não. 440. Nossa, olha esse. O banheiro também. É bem os das antigas, né, velho? Eu vou... Ó, tem faixa aqui, hein? Nossa, mano. Olha pra isso, velho. Ele tem a Dinoco aqui. Será que tem a frente do Rod Running, do outro Rod Running? Ele tem o da Dinoco. É, eu tô viajando, né? Olha, mano. Tem todas as estampas, mano, do carro. Caramba, eles, velho. Ó o Papalego. Que doideira, velho. Ele tem muito adesivo, velho. Ele é cheio dos adesivos. E até agora eu não acabei de ver os adesivos, não. O Papalego que tava aqui sumiu. Ah, aqui o Papalego. Ah, o Papalego ali voltou. Rapaziada, vou ficar com esse amarelão aqui. Amarelão com preto pra mim chamou atenção. Nossa, foi muito top. Podia ter sido preto? Podia. Mas esse Rod Running aqui, ele tá muita cara, velho. Muita. Ai, velho. É, olha isso. Tá doido, velho. Vamos lá. Dinamômetro. Bora ver. O pendente no carro. Ô, meu Deus do céu. Sempre tem que ter um problema, né, velho? Tá faltando escape aí, velho. Pô, Michael. Eu falei que eu vou despedir você, irmão. Você tá cheio das nove horas aqui no rolê, hein? Serão que você tá cheio das nove horas. Ó, mas ele ficou aparentemente pra mim, mano. Assim, de zero a dez. Tô dez, hein? Tá bonito. Que escape tá faltando aqui, pelo amor de Deus? Fala pra mim. Qual que é o escape que tá faltando aqui? Cadê? Tá faltando aqui. Ah, sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Mentira, velho. Tava esquecendo, sabia de nada. Tô sabendo de nada. Pra mim tava normal, tá ligado? Beleza. Vamos ver. Há um clipe B, velho. Ah, já sei até onde é que tá. É aqui, ó. Eu sempre esqueço o clipe daqui. Não adianta. Isso aqui é um problema sério, crônico, da minha pessoa, que eu tenho que tratar depois, entendeu? De ficar esquecendo o clipe dos outros. Mas é assim. Esqueço. Fazer o quê? Aí. Beleza. Bora dar partida nessa jossa. Aleluia. Quantos cavalinhos vocês acham que vai dar? Eu não sei. Vamos. Vamos. Nossa senhora. Tá bom. Tá ruim, não. Pegou aí 544 cavalos de promoção. Tá ligado? Mano, eu com um ride running desse, de 500 e poucos cavalos, irmão, me erra, viu? Me erra. Serão que ele ia longe. Vou colocar aqui, ó. Será que ele chega pelo menos 300? Não sei. Vamos saber agora. Vamos lá. Esse volante, esse motor, acho que ele ficou muito fraco. Mas o ronco é lindo. Lindo. O ronco é maravilhoso. Maravilhoso. Vamos lá, então. Seja que Deus quiser aquela acelerada bruta, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero que você deixe nos comentários com o maior amor do mundo, mano. O que você achou desse carro? Se você quer o próximo, mais um Lascol Car. Que esse carro ficou muito bacana. Pegou aí seus 300 e poucos quilômetros por hora. E eu acho ele muito bonito. E aí? O que vocês acharam do nosso Papaléguas? Deixem nos comentários. Fiquem com Deus aí. Até a próxima. E não se esquece que amanhã de manhã sai Copa Arrancadão. É nóis. Valeu!